Fala galera, mais um vídeo para o canal na parte de papo de concurseiro Esse vídeo agora eu estou dedicando para aquelas pessoas que querem estudar Estão paradas há muito tempo e querem voltar a estudar e não sabem como Ou então estão naquela situação que eu também já tive Tipo, nossa, o que eu faço? A situação econômica do Brasil está muito difícil, não tenho emprego Às vezes eu sou bacharel em Direito e não tenho emprego Não consegui se absorver pelo mercado, não passei na OAB, enfim Para todos, tanto fundamental quanto nível médio e superior também Bom, em termos gerais, eu fiz aqui uma organizaçãozinha Para o vídeo não ficar muito longo, né? Assim, como me organizar para estudar para o concurso público começando do zero? Bom, como se organizar começando do zero? Primeira coisa é definir o edital Tipo, qual cargo você quer fazer Para evitar o concurseiro metralhador que atira para todo o contralado Que realmente já fiz isso, não deu muito certo Então o primeiro passo eu acho que é você decidir qual edital você quer Por exemplo, você tem edital de tribunal, tem edital de órgão federal Órgãos públicos, banco, carreira policial Outros entes, tipo autarquia, essas coisas que saem Então nesse passo, define qual edital você quer Qual edital tem mais a ver com você e tal Tipo, você gosta da matéria Vamos colocar um exemplo Eu vou colocar o meu exemplo Eu não gosto de direito do trabalho Então, como é que eu vou fazer o concurso para o TRT? Mas, não significa que Pela necessidade, pela motivação que você tenha Você não vai fazer o concurso Só que tem que perceber, né? Que é muito mais fácil você estudar algo Que você sinta um pouco mais de conforto para estudar Do que algo que você realmente não tem conforto algum Então, assim, veja, verifique essa questão do edital E, principalmente, eleger o órgão que você quer Porque quando você já elege Aí você já pega o edital passado daquele órgão E já começa a destrinchar o edital todo Para quando o edital sair Você está, tipo, qualificado Já mais de 60% do edital vencido E só estudar aquilo que a nova banca organizadora Ou a própria entidade lá O órgão Colocar como matéria disciplinar Que elas entendam que precise Que o candidato tenha Então, é isso Verificar o edital Um edital que você tenha mais familiaridade com a disciplina E depois de você ver o edital Lógico, você tem que ver a questão das provas antigas Aí você pega as provas Já começa a estudar com ela Imprime toda a prova Faz a prova E aí você tira as matérias As matérias que são básicas, né Tipo, português Informática Às vezes, que é matemática Atualidade Regimento interno Se for um tribunal e tal E RJU Se for federal, 81, 12 Se for estadual De qualquer estado Aí você tem cada um Tem o seu RJU Aí vem as matérias específicas Que geralmente cai Noção de constitucional administrativo E outras matérias que possam Estar mais Envolto com o cargo específico No caso, que são As matérias específicas Tipo Se for para o administrativo Geralmente cai Relações humanas De material Um pouco de Redação oficial Enfim Todo esse conteúdo Você pode conseguir pela internet Hoje em dia Tá Feito isso Você Verificou a questão Do edital Aí você vai ter que verificar Que Quando você decide Estudar para o concurso Você vai ter que entrar Numa rotina Então Não pode querer Começar a estudar Para o concurso Ah, vou estudar Uma vez no meio Não vai dar certo Então Escolheu o edital Rotina de estudo Aí como é que se Define essa rotina De estudo Você Já sabe as matérias Que vai estudar Aí você tem que criar Um quadro De horário De segunda a domingo Aí vamos supor Segunda-feira Você estuda Português E depois você estuda Outra matéria Junto disso Tipo, sei lá Regimento interno Aí na terça Você estuda Informática Com um pouco De teoria de redação Aí na quinta Você estuda Administrativo Com Sei lá Uma outra matéria aí Tá Você tem que criar Um É pessoal Tá Você tem que criar As dicas que os caras Dão aí Dos Os Safos No concurso De passar a primeiro lugar É tentar fazer Matérias correlatas Por exemplo No meu caso Que é Para a carreira jurídica É colocar Por exemplo Tributário Com previdenciário Ambiental Consumidor Cada dia Só para poder A gente tentar Estudar o máximo De matéria Durante o ciclo De 30 dias Eu acho bacana isso Então assim Você define O edital E a rotina De estudo Com Quadro de horários Que eu falei E depois você tem que Cronometrar Esse teu tempo Eu indico Para vocês Um Um aplicativo Que eu uso muito Inclusive Eu estou usando ele agora É o aprovado Se você baixar lá Na sua play story Aí você Pode pegar aqui no youtube Vários tutoriais Como é que usa Eu uso bastante Então É contabilidade Suas horas líquidas O ideal seria Você estudar 3 horas Por dia Horas líquidas E tal Cumpriu essas 3 horas Pronto Aí vai fazer outra coisa Da vida A vida não é só estudar Então Eu gosto de contabilizar Porque aí eu tenho Histórico Eu tenho o app Desde 2015 Então Eu sei quantas horas Eu estudei Desde 2015 Até hoje Só que Acontecia que eu tinha Durante o mês No quadro Quando você faz O controle Da sua atividade Muitos buracos Eu não estudava Nada Tipo Eu tinha preguiça Mesmo De pegar o aplicativo Ligar Estudar Sentar Eu percebi isso Ao longo dos anos E como hoje Eu estudo para Promotor de justiça E eu não posso mais Me dar esse luxo Então Desde 1º de janeiro Até hoje 28 do 2 Eu não tenho Nenhum buraco De estudo Todo dia eu estudo Todo dia Então Uma das dicas Que eu acho Importante Além do edital É a questão Da rotina Do estudo Que dentro dela Está Estabelecer Um quadro De horários Tentar cronometrar O seu tempo Que tem vários aplicativos Mas o que eu uso É o aprovado E Também Dentro disso Que você já definiu As matérias É fazer revisão Não pode deixar De fazer a revisão Das disciplinas E também Agregar exercício Exercício é Fundamental E tem vários sites Tem o TecConcurso Tem o QueConcurso Você pode Escolher qual melhor Bom Aí depois É Grande problema Também É dos Alunos Que eles me perguntam É o seguinte Como é que eu estudo? Eu acho que Essa é uma dúvida De todo mundo Até a minha também Mas Como é que eu estudo? Eu estudo assim Primeiro Você precisa Assistir Uma videoaula Para poder Entender A matéria Vamos supor Que você Queira aprender A lei De improbidade A lei De improbidade Não é tão grande Só que tem Muita doutrina Que alguns Concursos pedem Outros não Dependente do seu Cargo Então Você precisa Assistir Umas videoaulas Fazer a anotação Por escrito E depois Fazer o resumo Disso E ler a lei Então Quando você Aí Depois que você Assistiu a aula Fez resumo Tá ouvindo a lei Aí você Pega uma Postila Que a pessoa Vai explicando Assim O que é Ato de improbidade Administrativa Da onde Que surgiu O conceito E tal Só que é Diferente Você chegar Nessa leitura Zerado Você não Aprende Muita coisa Mas se você Já assistiu Uma videoaula Você tá Ouvindo a lei Tempo todo Na sua casa E tem vários sites Que você pode Baixar essa lei Ou Youtube Com aquelas Vozes mecânicas Ou você entra Em site Eu particularmente Compro minhas leis No site Erga Homenes Eu gosto Muito desse site Não é tão caro Então você compra As leis atualizadas E lhes te dão Um ano de atualização Se mudar Durante esse tempo Da sua compra Então é assim Primeira coisa Que eu acredito Que faça você Entender a matéria É Vídeo no Youtube Aí você define A matéria Lá E vão explicando Áudio Pra você ler Muito Pra ouvir muito A lei Seca Depois você pega Uma pochila Qualquer Que você consiga Leia Aí você já vai Com uma carga De conhecimento E agrega mais valor E no final Muito exercício Porque aí Você precisa entender Como é que essa lei É abordada Nos concursos públicos E isso você pega Pra todos os assuntos Pronto Eu acho que Se você conseguir Fazer esse caminho Com certeza A sua preparação Vai ser muito Mais produtiva Desculpa No meu caso Eu não fazia isso Nadinha Nossa Eu não fazia Absolutamente Nada disso Apenas ficava Lendo 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 E não fazia exercício E é um crime E a outra E a outra É não ouvir a lei Tipo Eu tenho As leis Em áudio Eu tenho O meu P3 Então Acordei Eu pego Meu fone Esse aqui Não comprei Meu fone Estou improvisando É Boto no ouvido Pronto Ouvindo 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 Mesmo Ouvindo muito Ah E tem um detalhe Que eu acho importante É porque Ele não tá aqui Dá lá pra cima Eu não vou levantar Imagina Que essa folha aqui Tá vendo aqui Essa parte toda Que rabiscada É borrão Seria a lei Então A lei Você imprime Ela na sua casa E coloca ela De duas Pra não gastar Muito as suas folhas Então você pega Vamos supor A constituição Do artigo 1º Ao 17 Que é o partido político O capítulo Do partido político Aí você imprime E coloca assim É muito mais fácil Você andar Você dobra Tá vendo Você dobra E anda com ela Pra cima e pra baixo Ouvindo Porque Esses especialistas Na área de educação Eles dizem Que a gente precisa Ficar ouvindo Pro cérebro Processar a informação E vendo Que então Você acaba Fazendo o ciclo Aí tu imagina Fazendo todo santo dia A mesma história A mesma história Aí você acaba Gravando Então assim E pra finalizar Lógico Então já falei Vamos fazer uma Recapitulação Do que eu disse Definir o edital Sua rotina de estudo Como estudar Aí você Como eu falei Veja uma videoaula Depois Leia em áudio Né E depois Essa lei Impressa Pra ficar ouvindo Acompanhando A pochila Com material Pra pegar conteúdo E revisão E exercício Essa é a parte Do como eu estudo E no final Ah você não tem Um curso de direito Aí você entra Num órgão qualquer Que ganha um salário mínimo Sei lá E que você consiga Um desconto Nessas faculdades Que eles dão O financiamento Eu acho que vale a pena Porque aí você Tá estudando Na faculdade Num órgão Aí você vai ter Aquela motivação Do sacrifício E durante a faculdade E com todo esse esquema Que eu tô te dizendo Que tu tem que fazer Você vai e passa Em outro concurso De tribunal E ganha bem Pronto Aí depois Formado Você pode alçar Até pra Carreiras jurídicas Promotor Defensor Juiz Delegado Que você acha Que é bacana Pra poder trabalhar Bom gente Essa foi a minha Dica do Do como iniciar Os estudos Pra playlist Papo de Concurseiro Qualquer coisa Deixe suas mensagens Que eu respondo Pelo celular Que eu recebo A notificação É Eu quero agradecer As pessoas Que entram Contato comigo Que eu adiciono Nos meus grupos Enfim Todos aqueles Que estão Se Escrevendo No meu canal E como eu falei Né Em todos os vídeos Eu sou Um concurseiro Como vocês Com dificuldade Muitas reprovações Não tenho Nada De extraordinário Passei no meu concurso Graças a Deus E é com ele Mas não é impossível Basta você Ter fé E buscar Beleza? Falou Tchau 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 Tchau